Sagitarianos, tudo bem meus amores? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla, eu sou a Zayla, pra quem não me conhece, tudo bem com você? Eu espero que sim! Eu tô trazendo a leitura para o amor, segunda quinzena de março, do dia 16 ao dia 31 de março, tá bom gente? A primeira quinzena já tá aqui na playlist de vocês aqui no canal, signo de Sagitário, tá bom? Gente, não temos controle sobre o tempo, as energias são fluídas, então assim, Pra algumas pessoas pode já estar acontecendo ou ter acontecido alguma coisa Que a espiritualidade vai dizer, que eu vou dizer pra vocês aqui, tá bom? É normal, isso acontece mesmo, é uma leitura pra muitas energias, você pega a energia que ressoar para você, tá bom? Então vamos lá, a energia que estará vibrando com mais intensidade pra vocês na segunda quinzena de março Não é a única energia, é a energia que vocês vão perceber aí, mais presente na vida de vocês, na vida amorosa, tá bom? Vamos lá, signo de Sagitário O que a gente tem aqui? Sagitário Ok, a sacerdotisa Esse arcano, gente, fala de intuição Bom, primeiramente intuição A intuição de vocês estará aguçada em relação ao amor na segunda quinzena Não negligenciem essa intuição Não deixem pra lá Ah, deixe pra lá, deve ser bobeira Não, tá? Ok? Também fala aqui de um certo mistério, tá gente? Gente, se vocês forem conhecer alguém, mantém o mistério Não contem a sua vida toda pra pessoa, abram seu coração de primeira, não Se resguardem, tá bom? Essa carta também fala de autopreservação Tá bom, gente? Então, se resguardem Tá? Usem de sabedoria Essa carta também fala de sabedoria Ok? Então, gente É uma segunda quinzena pra vocês, Sagitarianos aí Prestarem atenção, tá? Principalmente na intuição de vocês Não contem as coisas de vocês Sejam discretos na sua vida amorosa Discretos, tá bom? Ok? Então, vamos lá E pode ser aí, né? Que alguns de vocês estejam escondendo um segredo Alguma coisa do seu parceiro e da sua parceira Porque o arcano da sacerdotisa fala de coisas ocultas, de segredos, né? Então, pode ser aí Que vocês estejam aí mantendo um segredo do seu parceiro e da sua parceira Vamos lá O que mais, espiritualidade? Vamos lá Então, nós temos aqui os cinco de ouros Nós temos o valete de copas E nós temos o rei de paus Hum, cavaleiro de ouros O três de ouros Nossa, se fosse de finanças, hein? O rei de ouros Nossa senhora O sete de copas O seis de copas E o cavaleiro de espadas Nossa senhora Gente Seis de paus Bom, vocês tendo o reconhecimento que vocês querem aí na vida amorosa, tá? Tendo o valor de vocês reconhecidos, sagitarianos Vocês aí É... Sendo elogiados A pessoa falando o quanto vocês fazem pela relação O quanto vocês são valorosos O quanto ela valoriza vocês Enfim Há um reconhecimento só que em público, tá, gente? Tudo isso que a pessoa vai dizer não vai ser pra você Vai ser pra outras pessoas Na frente de outras pessoas Pode até ser em família, tá? Pode, pode ser na frente da tua família Enfim É em público Vai ter mais pessoas aí Nessa declaração Nesse reconhecimento, né? É como se... É como se essa declaração Esse reconhecimento fosse um ressurgimento Daquele fogo Daquela chama Sabe, sagitarianos? Enfim Bom Tem aqui um novo romance aparecendo na vida de vocês, gente Um novo romance E pode ser grande probabilidade De ser de alguém do signo de terra Porque vocês têm muitas cartas de pentáculos aqui de ouro, tá? Então, signos de terra são quem? Hum? Hum? São touro, virgem e capricórnio, tá bom? Então, é uma grande possibilidade aí De você encontrar alguém Ou conhecer alguém Que tenha um desses três signos muito forte no mapa, tá? Bom Tem um novo relacionamento Um novo romance chegando aqui, tá? Que vai trazer pra vocês Um novo projeto Até, de repente, na vida Na vida profissional Tá? Vocês podem conhecer essa nova pessoa Através do profissional Essa pessoa vem falar de um novo projeto De uma nova oportunidade E vocês acabam se conhecendo Então, pra muitos de vocês, sim Essa pessoa nova que tá chegando Desse novo romance Está ligado à área profissional Ah, Zayla Depois vem nos comentários assim Ah, Zayla Mas eu não tô trabalhando Então, você vai conhecer essa pessoa de outra forma Certo? Foi como eu disse Para algumas pessoas Esse novo romance Você pode conhecer através da área profissional Pode estar ligado ao seu profissional Ok? Tá bom, gente? Bom Aqui fala Que vocês estão sentindo Tem gente aí que tá sentindo falta de alguém, né? Vocês estão sentindo falta de alguém Porque vocês estão afastados dessa pessoa Aconteceu alguma coisa Que vocês se afastaram E você hoje sente falta dessa pessoa Tá bom? Bom, gente Vai ter um saudosismo aqui Um leve saudosismo De alguém lá do passado Alguém lá da infância De vocês Da adolescência Sabe aquele amor infantil Aquele amor de adolescência? Então Vocês vão passar por um momento de nostalgia aí Tá? Gente Vem novidades no amor Vem novidades no amor Aguardem Aguardem novidades para a vida sentimental de vocês Outra coisa Vocês poderão se envolver aí Num triângulo amoroso Tá? Vocês poderão se envolver no triângulo amoroso Tá muito forte aqui Essa questão do triângulo amoroso Para vocês, sagitarianos E isso pode acontecer aí Na vida de vocês Tá bom? Gente Vai entrar na vida de vocês uma pessoa Na realidade são Gente É uma coisa impressionante Sagitaria É Sagitarianos Tem três pessoas entrando na vida de vocês Completamente diferentes uma da outra É muita gente É muita gente Meu Deus do céu Bom Vamos lá A primeira pessoa é uma pessoa jovem Tá? Uma pessoa muito determinada Tá bom, gente? Sabe o que quer? Uma pessoa de ação Determinada Que vai chegar já com os pés no peito Querendo mudar alguma coisa na vida de vocês Sem perguntar se pode Sem pedir licença Eu quero, eu sou Eu faço, eu aconteço Enfim Gente Gente Cansa só de pensar Porque é uma pessoa muito determinada Tá? Vai parecer uma pessoa intrometida Mas não é É que é uma pessoa de ação Tá bom, gente? Ela usa o mental É uma pessoa de raciocínio muito rápido Tá? Então ela já vai chegar assim Já Nem vai pedir licença Acho que tem que mudar alguma coisa na vida de vocês E pronto Bom As outras duas pessoas que entram São duas pessoas muito maduras Uma pessoa muito bem de vida Muito bem Conquistou muitas coisas Tem o toque de mida Sabe aquela pessoa que chama dinheiro? Que tudo que ela toca vira ouro E chama dinheiro Dinheiro chama dinheiro Já ouviram essa expressão? Dinheiro chama dinheiro Então Uma pessoa é assim, tá? É Enfim Mas é uma pessoa madura Pouco ciumenta Pouco possessiva Mas é uma pessoa do bem Tá, gente? É uma pessoa do bem Entrando na vida de vocês E a outra pessoa, gente É uma pessoa Que vocês já conhecem Tá? Você já tem uma certa amizade Com essa pessoa É uma pessoa que vocês confiam É uma pessoa que vocês gostam de conversar É uma pessoa boa De conversa Tá? É uma pessoa Que é É Existe uma amizade já Tá bom? Então não é uma qualquer pessoa Que vocês não conhecem Essa pessoa Você já conhece E essa pessoa aí Vai É De alguma forma Entrar na vida de vocês Diferente Vai mudar alguma coisa aí, gente Tá? Vai mudar alguma coisa aí Essa pessoa Essa pessoa vem diferente Essa pessoa do nada Vai Vai enxergar vocês Diferente Ou vocês Enxergar essa pessoa Diferente Entendeu? Você pode inverter os papéis aí Tá? Enfim E essa pessoa deixando aí Né? Esse posto de amigo De amigo leal De uma pessoa bacana Que eu gosto de conversar Né? E entrando aí Numa possível Numa possível zona De um novo romance aqui Tá bom? Ok? Bom, gente Tá movimentada a vida de vocês Sagitarianos Meu Deus do céu Três pessoas Três pessoas chegando Meu Deus do céu E olha aqui, ó Um novo romance Sem sombra de dúvida As coisas iniciando Aí acontecendo Tá? Um novo relacionamento Pra vocês Ah, meu Deus Como administrar, né? Tanta gente Enfim Tá agitado o negócio aí Segunda quinzena de março Vamos lá Vamos lá, gente O que o povo cigano conta? Gratidão Gratidão Povo cigano Vamos lá A árvore A lua As montanhas O ciganão aí, ó As nuvens O chicote O sol Ai, gente A torre E As estrelas Bom Gente Muitos de vocês aí Felizes Alegres Estão num momento de solidez Na relação Estão vivendo um momento de solidez Pra quem já tá casado E tem família Momento de solidez Em família Vocês comemorando alguma coisa Aí Enfim Então muitos Sagitarianos Muito felizes, né? Com sucesso na vida amorosa Muito alegres Tá, gente? Então Momento de Solidez Curtindo esse momento de solidez Na sua vida amorosa Bom Gente Vai acontecer alguma coisa aqui Inesperada Que vai tirar um pouco O prumo dos pensamentos De vocês, tá? Vocês vão saber Não vão saber muito bem O que pensar Uma leve nuvem negra Esse acontecimento inesperado Vai fazer com que vocês Fiquem mais introspectivos, tá? Mais introspectivos Mais fechados Que vocês procurem Um contato com a espiritualidade Tá? E essa E essa coisa que acontece Esse susto Que vocês vão tomar inesperado Tem a ver com o sonho Que vocês têm Na vida amorosa Tá? Tem a ver com o sonho Que vocês querem realizar E isso vai fazer Vocês se fecharem Ficarem mais Sabe? Introspectivos Inclusive pedir ajuda Para a espiritualidade É um susto Que vem aí Tá bom? Tenham fé Tenham esperança Gente, tá? Vocês estão protegidos Pela espiritualidade Aqui, ó Que coisa linda Vocês com o poder Nas mãos aí Poder nas mãos De decisão De decisão Sobre uma relação Que a pessoa está longe Vocês vão decidir Alguma coisa Tá? Então, essa última Essa última coluna Aqui é específico Para quem tem Relacionamento A distância Vocês vão ter que Tomar uma decisão A decisão Estará na mão De vocês Acreditem Tenham fé Acreditem na espiritualidade Vocês estão protegidos Vocês estão abençoados Pela espiritualidade Tá bom? Ok? Por alguma razão A espiritualidade Dando essa oportunidade De vocês aí Tomarem uma decisão Então, pra quem tem Um relacionamento A distância Saibam Que a decisão Estará na mão De vocês Seja lá o que for Tá bom? Oráculo Anjos do romance Que a gente tem aí Para os sagitas Vamos lá Quais são as mensagens De vocês aí Anjos Lindos Maravilhosos Seres de luz Encantados Vamos lá Aqui fala De Está na hora De você Recuperar o controle O controle da sua vida O controle Da sua vida Né? Controle Enfim Vamos lá Que mais? Reconciliação Alguém do seu passado Está retornando Para a sua vida Agora eu ouvi aí Fogos de artifício E aqui O novo amor Uma nova pessoa Despertou Seus sentimentos Românticos Uma nova pessoa Despertará Seus sentimentos Românticos Gente Com todo Esse monte De gente Entrando aqui É óbvio Né? Que a espiritualidade É maravilhosa Ela trabalha Em sincronicidade A espiritualidade É linda É óbvio Que com esses Três monte De gente Aqui entrando Na vida de vocês Uma nova pessoa Vai despertar Sentimentos românticos De vocês mesmos Sagitarianos Não tem nem como não Né? Nem como não São três pessoas Completamente diferentes Enfim Sagitarianos É isso Um beijo no coração Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Não fica de fora Dos novos vídeos Tá bom? Gratidão A espiritualidade Maravilhosa Gratidão A todos vocês Um beijão No coração Gente Até a próxima Tchau, tchau